A gente vai entrar para a história das boy bands. Cara, tá deixando o Tronquinho nervoso. Eu com vontade de vomitar, de desmaiar e... Fazer xixi na calça? Calma, você sabe. Com vocês, Cruzo! Caidaço! Eu e o meu tanquinho sarado maravilhoso tamo fora! Tronco, é falta de Sink. A gente cresceu e só tem um caminho a seguir agora. O da estrada. Tchau. A gente se vê, Floyd. Tronco? O quê? Oi? Você tá bem? Tá rindo e chorando ao mesmo tempo. Isso não machuca o rosto? Isso não machuca, sim. Tronquinho! Eu sou o John Tory, irmão do Tronco. O quê? Au! Eles, irmão. Um barraco! Pipoquinha, Diego! O irmão é um amigo que tá sempre contigo. É o vínculo mais forte do mundo. Eu daria tudo pra ter um irmão pra cantar comigo. Olha só as roupas. Jaqueta bufante, colar de conchinha, derlinho jeans. Você descoloria as pontas. Olha só que lindinho! Adorei! Mas isso era morta! Sinistro. Tronco, nosso irmão tá preso num frasco de diamante. Só existe uma coisa forte o suficiente pra quebrar um diamante. Harmonia perfeita em família. Tu acha legal um bebê dirigir? Qual foi? Eu tirei minha carteira provisória, mãe. É, senhor homem cara de macho. A questão aqui é... Tu é fiscal por acaso? Quem vem lá? Viemos procurar nosso irmão. Não acredito. Meu nome é Viva! É tão showtástico ver outros trolls. Você fez uma trança em mim? Ficou linda, gostou? Adorei! O seu pai é o Rei Pepe? Ah, é. Poppy, eu sou sua irmã. Minha o quê? Uau. Eu sou o único que não tem irmão perdido aqui. Essa é a sua segunda chance com seus irmãos, tronco. Gb, usa uma fraldinha menor. Se essa fralda fosse um carinho menor, daria pra engolir. Eu sei que você acha arriscado e talvez seja, mas vale a pena. Cantar sempre vale a pena. Não acredito que tá rolando de verdade! A gente não perdeu o jeito. Já vi que ainda tem muita coisa pra rolar. Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL